A presente obra ressalta de forma criteriosa e circunstanciada a importância do controle de constitucionalidade para a efetização dos direitos fundamentais e limitação do poder estatal, configurando-se como um instrumento de garantia, segurança e, sobretudo, da própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Aborda, primeiramente, o processo de positivação do direito, sua concretização e a ideia de inconstitucionalidade. Esquadrinha o conceito de constituição no sentido sociológico, político e jurídico. Analisa a rigidez constitucional e as várias espécies de inconstitucionalidade, bem como os princípios constitucionais de interpretação. Trata meticulosamente dos sistemas de controle, denotando suas origens, conceito, finalidade, requisitos, formas e materiais, classificação e efeitos. Expende os modelos clássicos de controle da constitucionalidade, entre eles o americano, o austríaco e o francês. Analisa o bloco de constitucionalidade e estuda, de guisa pormenorizada, o controle da constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, abordando, em especial, os controles preventivo e repressivo, difuso e concentrado, com as alterações introduzidas pela EC45-2004. Examinam os controles exercidos pelo poder legislativo, executivo e judiciário. Tece também breves considerações acerca da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Título deste livro, Controle de Constitucionalidade, Teoria e Evolução. Autor, João Paulo Elal, editora Jurua. Obra com 304 páginas. Publicado no ano de 2006. Controle de Constitucionalidade PABRI常 da cartão e Uhm? O JACOAí O JACOAÍ Obrigado.